Na terceira e última parte de Capivara, vamos conhecer pessoas que sequer sabiam da existência das pinturas rupestres. Histórias daqueles que ocupavam as áreas de descobertas e hoje vivem sem terra. Um povo que espera pela indenização do governo há mais de 30 anos. Eu morava no Olo d'Água, por nome de Gongo, lá onde eram as minhas terras, meus pais, meus avôs, terra de heranças. E aí foi quando esse pai que chegou, a Dona Ed chegou aí em 70, 71, por aí assim. E aí foi quando ela chegou em casa, morou muito lá em casa, com a minha mãe que era riquinha. E por aí ela ficou, e fazendo um certo trabalho, dizendo que logo mais ia indenizar a nós. E até nessas alturas nós não conhecemos assim. Quando a gente fala com a Dona Ed, quando é que vai sair a indenização? Eu disse, não, eu não devo a ninguém. Eu, fulano de tal, o governo é quem vai pagar vocês. E até nessas alturas ninguém sabe quem é, e nós não fomos indenizados. E está todo mundo aí, os proprietários. Eu mesmo tenho filho que está dando diária por aí nas roças de um e de outro, porque nós acertamos desse jeito. Terra, nós temos documento tudo em mão, muitos serviços, está tudo abandonado, está tudo matado, ninguém nunca mais andou lá. E para mim, foi a seca maior que teve no nosso Nordeste, foi esse parque. Nossa propriedade, ela é dentro do parque, né? Então nós ficamos lá dentro do parque, trabalhando. Mas aí chegou um ponto que foi preciso nós sair, porque era uma sujeição muito grande lá, né? A gente não podia caçar, os meninos não podiam caçar, não podia ter um cachorro, não podia ter uma arma. Então eles prometiam que iam pagar, iam indenizar para a gente, né? E aí a gente ficou esperando por essa indenização e nunca que saiu essa indenização, né? Porque a gente vivia num lugar tão bom, no que é da gente. Tinha as coisas da gente, e agora para se ver com uma endurina no mundo sem dono, é triste demais. É duro. Sim, falam. A gente só tolera, porque, enfim, tem que atolerar mesmo. Nós não trouxemos desse lugar por uma pedra furada que foi esquecida, nós não trouxemos nada. Porque nós só tínhamos as roças, isso aí ficou lá. Um gadinho que a gente tinha, nós não tínhamos como trazer para cá, que era muito pouquinho, era poucas pessoas que tinham, nós íamos apanhar para botar nas terras de quem? Aguarda aí que logo, logo vem o dinheiro, vocês compram outras terras. E aí vocês levam o gado. Mas aí o dinheiro nunca apareceu e o gado foi de água abaixo, porque a gente não podia entrar. Dois policiais e uns guardas. Lá os meninos estavam terminando de almoçar quando eles cercaram a casa, né? E aí entraram, dizem que caçando caça, dizem que os meninos estavam ouvindo, não, nós não estavam caçando, nós estamos trabalhando aqui na roça. Eles entraram, evadiram a casa, porque eles entraram, apanharam, entraram dentro de um quarto que tinha lá. Pegaram uma estingarda de meu esposo e já tinham pegado um revolto de um irmão meu que caiu em outra casa. Aí pegaram os ferramentos deles tudo, né? E aí dizem que iam trazer eles presos. Lá nós tínhamos muita roça, era dentro do capim, era dentro da palma. Nós tínhamos todo o conforto para dar esse gado. Mas na vinda nossa para cá, cheguei aqui e não tinha roça. Soltei esse gado aí no meio do tempo, o gado entrava na roça de um e de outro, foi vendendo. Eu já estou me achando aí com uma vaquinha de leite só. E é muita gente, quem morou dentro do parque está no maior sofrimento. Eu mesmo até aqui nunca peguei nem um mendo, assim, um ganho nenhum do parque. Mas ela traz trabalhador de fora e eu mesmo nunca me servi de um parque nenhum aí. Eu, se eu achasse como quem me comprasse a minha propriedade aqui, eu ia comprar uma terra aí afora onde eu não visse nem falar em parque. Porque só em ouvir falar em parque eu já penso que vai dar outro prejuízo que eu vou tomar. Porque a pessoa que toma um prejuízo já tem medo de tomar dois. E eu não tenho nada a ver com, se diz, a Itália, a Dona Nieda é boa. Eu, justamente, eu sou uma pessoa que eu não boto defeito nas obras dela. Eu não vou falar dela, não, que é o trabalho dela, né? Eu não sou contra o parque, não. Eu sou contra perder a minha própria propriedade. Eu não sei onde é que eu vou morar. Porque se ela me indenizasse, ou eu e bamba, não sei quem é que vai indenizar, se indenizasse a nós, eu compraria outra propriedade. E aí voltava, meu filho, tudo trabalha, mas eu dentro da propriedade. Já pensou ter que ficar casado e trabalhar para uma pessoa aí afora? Nós fomos aqui para fazer um acordo. Mas aí, lá nós não pudemos fazer esse acordo, porque a propriedade do meu esposo estava o valor de 15 reais. 15 reais, você sabe o que é uma notinha de 10 reais e uma de 5? Aí eu disse, nós não vamos fazer um acordo com um dinheiro desse que não dá para comprar um quilo de carne, né? Sim, aí eu falei para ele, moço, mas não é possível. Isso tem um erro. Porque uma propriedade de 64 hectares valer 15 reais, é o que está escrito aqui. Olha, daqui, os que saíram do parque foram indenizados. Só os que estavam lá dentro, que tinham posses e casas lá dentro, foram indenizados. Só saíram os indenizados. Existem ainda algumas, não sei, talvez 70 ou 80 pessoas que não foram indenizadas porque tem um problema que eles não têm os documentos em ordem. Quer dizer, era do pai deles, o pai morreu, eles não fizeram o inventário. Então, não se pode pagar a eles, isso é a Justiça Federal que está cuidando disso. Mas os que saíram de dentro do parque, foram indenizados e muito bem indenizados, eles receberam um terreno e estão nesse assentamento da Fazenda Lagoa. A verdade é que eu e mais outros, que já adquirimos pedaçozinho de terra para trabalhar, e os filhos estão por aí se batendo para ganhar o pão de cada dia, sem poder vir, porque não tem uma condição suficiente. Eu rodei por Upará, Bahia, Brasília, para arrumar o meio de vida. Hoje tem uma propriedadezinha aqui, não posso fazer de uma certa maneira, porque o que a gente tinha em condição ficou tudo lá até hoje. Então a pessoa começar a vida do zero, para chegar a um certo ponto, não é fácil. Foi fácil para ela. Conforme eu já falei, que ela hoje está rica, poderosa, carro novo, importado, com todo o grupo dela através de nossas regiões. Quando vem visitante de fora, isso eu já falei, para olhar as benfeituras que tem dentro de nossas propriedades, o dinheiro é dela também. não é nosso. E se algum for lá tirar pelo menos uma casca de pau, para fazer um chá, se não for escondido, e os guardas pegavam, vem preso, multado, vai para a cadeia. Meu pai tinha um sítio dos melhores lá. E acho para fazer como meu pai fez, só se eu voltasse o Marciano de novo. Há pouca hora eu chorei, né? Foi porque eu lembrei dele. Estou lembrando do seu pai. Porque foi muito sofrimento. E mais. Para deixar para a pessoa que eu não conhecia. Era para deixar, era para mim. Mas meus irmãos. E para os netos. Foi cair na mão do governo, diante dessas coisas. Estou gastando muito dinheiro para pagar guardas. Prende uma pessoa caçando. Leva lá. A pessoa está armada caçando. O juiz federal libera a pessoa. Inclusive a senhora agora foi... Os caçadores entraram em uma ação contra a senhora. Eu estou me defendendo. Por que, doutor Aniel? Porque disse que... Com a ação. Porque eu os prendi dentro do parque, em cárcere privado e condições subhumanas. Dentro do parque nacional. Quer dizer... Então a questão é a seguinte. Você veja. Se eu estou aplicando dinheiro para prender pessoas. Levar para a cidade. Entregar para a polícia. E eles são liberados. Com uma sentença que diz que são pobres. Então pode andar armado para caçar. Porque senão morre de fome. Até haver esse processo. Nós tínhamos feito... Em outubro do ano passado. Nós tínhamos imaginado o seguinte. Como todo mundo que é pego diz. Ah, eu estou morrendo de fome. Por isso que eu estou caçando. Então o meu pessoal estava instruído a dizer o seguinte. Bom... Ou você vai para São Raimundo. Vai ser fichado. Se você for fichado. Você não pode ter empréstimo do Banco do Nordeste. Você não pode ter isso. Não pode ter isso. Ou então. Você trabalha aqui. Com a equipe de conservação das estradas. E se você demonstrar que você é um bom trabalhador. Você é contratado. Como eu pago 300 reais. Mais do que o salário mínimo. Quer dizer... Mesmo que ele trabalhasse uma semana. 15 dias de experiência. Sem ganhar. Mas recebendo comida. O pagamento de pós posterior cobrir aqueles dias. Você está entendendo? Mas para ele... Quer dizer... Legalmente a coisa estava coberta. Mas para ele era uma prova. Que era também uma maneira de ver se o cara tinha vontade. Todo mundo preferiu ir fazer isso. E trabalhar. Já tinha acho que três contratados trabalhando normalmente. Tudo certinho. Todo mundo muito contente. Daí prendemos uma pessoa de uma família de comerciantes que tem dinheiro. Aí quem tem dinheiro acha que pode ser diferente dos outros. Eu ajeitei muito ela. Hoje ela passa bem no terreiro. Para lá e para cá. Tic, 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 tic. Nem para a minha casa olhava. Agora você quer tomar. Quando eu imagino a capivara ser do meu pai. Nasci e me criei. Meu pai criando lá. Que lá era o retiro. E assim ele botou o gado. Ela já vinha perseguindo nós. Não queria que a gente tirasse nenhum pau de madeira para acertar roça. E depois pegaram e comeram a criação. Comeram a criação toda. Sumindo. Que nós não ríamos não. Mas viam os lugares que matavam. Sumiu a criação toda. Depois começou o gado. Quando botou um dos guardas dela. Tiraram num bocado de gado. Que é onde tinha uma que era minha. Ela começou a pagar. Pagou um pouco. Mas não pagou tudo. A reis minha só. Ela fez um valorzinho de 300 reais. Mas depois só deu 180 reais. Aí depois vem essa... Eles seguiam perseguindo o gado também. Que era só sumindo o gado. Nós sem saber onde entrava. Tinha gado. Tinha criação. Tinha galinha. Tinha porco. Tinha eu. Porque quando ela disse. Minha mãe. Vamos tirar. Não manda matar. Já tinham matado três vezes na sapada. Mas ninguém sabe. A gente só viu o fato. Não vamos dizer que foi isso. Que lá deu o furo. Não. Da jaca foi. Lá. Aí arrebemos. Larguemos lá. Está tudo lá. E ela disse que ninguém tem direito de lá nada. E eu não sei se nossos pais é um só. Nossos pais foram criados lá. Depois nascemos lá. O pessoal mais novo. Tudo lá. Nós só podemos dizer que lá estamos nós. Porque ela não pagou. Tirou nós de lá. Mas não pagou. Nós só podemos dizer que é nosso. Enquanto ela não pagar é nosso. Agora a gente não tem direito de entrar lá. Porque não pode entrar. As terras só essas linhas ficou lá. Tudo abandonadas. As criações. As criações acabou. Sem criação mais não. As criações minhas. Mas elas comeram tudo no mato. Olha mesmo. Desde o dia que o carro chegou. Que encheu. Botou tudo no carro. Que eu adoeci. Não fui mais gênero. Então hoje não olho nada. Até a vista acabou. Quando eu vi. Que encheu o carro de gado. Viajar. E eu aí fiquei. Coisa ruim no mundo. Digou. Coisa ruim. A pessoa são dona. Não tem marido. Não tem filho. Não tem nada. Só nós dois sozinhas. Minha mãe. Quando a filha chega aqui. Quer não matar. Aí saí. Olha lá. Minhas serviços são lá. Eu caçando quem que compre. E ela dizendo que está dentro do parco. Mas eu porque não enxergo. Não escuto. Não. Eu ia bater um tal governo também. Mas não sei. Não escuto. Não posso andar. Fica aí. Não já tinha ido lá. Saber. Para o que é que. Um proprietário velho. De cria duas. Eu sou a minha. E aparece agora. Essa nunca se viu. A única certeza. Que cada um de nós tem. No dia que nasce. É que vai morrer. Então. Ter medo daquilo que é. A única certeza que eu tenho. É besteira. Se a senhora morrer. Você acredita que o parque vai continuar? Provavelmente. Mesmo comigo. Viva. Não vai continuar. A situação é absurda. Quer dizer. O Ibama não tem dinheiro. O Iphana não tem dinheiro. Viva o senhor. Senhor São João. Lá meu padroeiro. Viva. Senhor São João. Lá o no seu altar. Vem senhor. Senhor São João. Pois conceda licença. Tirai no seu ramo. No meio desta gente. Que ramo é este. Da banda do sul. É um ramo bonito. Tu traz uma fita azul. Tu traz uma fita azul. Tu traz uma fita azul. Capivara mostra a luta de uma pesquisadora pela ciência. E a de um povo que só quer sobreviver. Quem tem razão? Pense nisso. O documento a Piauí de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. A Piauí de hoje fica por aqui. Obrigado.